Agora sim, a gente faz contato com o Marrocos, peço desculpa para o Thiago Leme que nos acompanhava aqui, o Thiago que está no Marrocos acompanhando justamente o Mundial de Clubes, infelizmente não teremos Flamengo e Real Madrid, afinal de contas ontem o Real Madrid garantiu a classificação para a final do Mundial que acontece no próximo sábado. Thiago, o que você nos conta por aí? Seja bem-vindo, boa tarde. Tudo bem, boa tarde, imagina, prioridade total para o Killing, informação lá na Turquia, infelizmente de uma situação triste, mas que o Killing sempre informa muito bem. Eu estou aqui mais uma vez em Rabá, capital do Marrocos, que nesse sábado vai receber a final entre Real Madrid e Al-Hilal da Arábia Saudita, todos os flamenguistas, claro, gostariam de estar nesse jogo, mas é o Real Madrid que ganhou ontem, goleou ao Arli do Egito por 4x1, que vai jogar contra o time saudita que tinha batido o Flamengo. Real Madrid vai ter reforços para a decisão, tanto o Éder Militão, zagueiro brasileiro, quanto o atacante francês Benzema, melhor jogador do mundo da última temporada, viajaram aqui para o Marrocos, chegaram hoje recuperados de lesão e vão jogar a final. Já o Flamengo, eu estava agora há pouco aqui acompanhando o treinamento, o técnico Vitor Pereira comandou, pensando nesse jogo contra o Al-Hilal do Egito, a disputa pelo terceiro lugar, terá desfalques, o Gerson machucado, o Gerson suspenso, perdão, o Léo Pereira e o Felipe Luiz machucado, mas o que mais está deixando bravos os flamenguistas aqui é a mudança de lugar desse jogo de terceiro e quarto. O jogo seria preliminar da final, as duas partidas, aqui em Rabat, na capital, o ingresso valia para os dois jogos. Hoje a FIFA anunciou essa mudança de lugar, o jogo do Flamengo vai ser em tânger, então você imagina, torcedores que já gastaram milhares de reais para estar aqui em Marrocos não vão poder acompanhar os dois jogos simultâneos. Tinha um hotel reservado aqui para Rabat, vão ter que mudar a logística, reservar outro hotel, reservar outro voo, outro trem. O pessoal está muito bravo com a FIFA, prometendo entrar com um processo contra a entidade que comanda o futebol mundial por causa dessa logística, já num bastador de cabeça com a derrota do Al-Hilal. Agora tem um problema logístico, o pessoal está realmente muito revoltado por aqui.